O governo federal anunciou mudanças no comando da Petrobras e da Itaipu Binacional. O repórter Tiago Pimenta está na sede da Petrobras no Rio de Janeiro e traz mais informações pra gente. Oi Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro indicou o nome de Joaquim Silva e Luna na sexta-feira como conselheiro de administração e presidente da Petrobras. Ele deve substituir Roberto Castelo Branco, que ficou à frente da estatal por pouco mais de dois anos. Desde janeiro de 2019, Silva e Luna foi diretor-geral da Itaipu Binacional, empresa pública responsável pela gestão da hidrelétrica na fronteira com o Paraguai. A Petrobras informa que a atual diretoria tem mandato até o dia 20 de março deste ano. O presidente da República disse que não vai interferir na política de preços da Petrobras, mas pediu transparência e previsibilidade na definição de reajustes ao consumidor. Vamos ver na reportagem. A partir de março e de forma definitiva, o gás de cozinha não terá mais a cobrança de tributos federais. A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com a equipe econômica do governo. Tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gás. Se na origem ele custa menos de 40 reais, não justifica na ponta custar 90 ou 100 reais. O diesel também terá isenção de tributos federais em março e abril. A isenção por dois meses é para compensar os reajustes no preço do combustível. Em 2021, foram três aumentos que somam quase 28%. Enquanto isso, o governo federal busca uma solução definitiva para a cobrança de tributos sobre combustíveis. Neste mês, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que unifica o ICMS cobrado em todo o país sobre os combustíveis. A proposta também estabelece que o imposto tem um valor fixado em reais e não em percentual do preço total. Hoje, cada estado cobra um percentual diferente. O presidente Bolsonaro também disse que não vai intervir na política de preços da Petrobras, mas pediu transparência na definição dos reajustes. Se lá fora aumenta o preço do barril do petróleo e aqui dentro o dólar está alto, sabemos das suas repercussões no preço do combustível. Mas isso não vai continuar sendo um segredo de Estado. Exijo e cobro transparência de todos aqueles que eu tenho responsabilidade de indicar.